Hoje em dia, aqui você encontra informação e entretenimento na medida certa. Celso Zucatelli, Cris Flores e Edu Guedes têm a missão de levar para a casa dos telespectadores uma grande variedade de assuntos. Tem notícia, novidades do mundo fashion, o cativante universo pet, dicas de economia doméstica, curiosidades, as fofocas das celebridades, música e receitas culinárias de dar água na boca. Esse divertido trio sempre recebe convidados que deixam o programa ainda mais divertido. Você encontra tudo isso no Hoje em Dia. 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 Obrigado.